Seguiremos agora para o nosso keynote, a palestra principal. Panorama de AIA e auditoria algorítmica. Desafios Práticos e Técnicos com o palestrante Wagner Meira Júnior da UFMG. Wagner, se puder vir ao palco. Com a palavra, Wagner Meira. Bom dia a todos, todas. Antes de... Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade do Luca, Xandri, Demi, velhos conhecidos aí, de poder falar um pouco aqui para vocês. Como minha formação é uma formação técnica em computação. Então, eu vou tentar criar as interfaces com as outras áreas dentro da minha fala e colocar um pouco do momento. E de algumas questões que eu acho que impactam, inclusive, na questão da legislação. Uma coisa que às vezes se confunde, eu gosto sempre de reforçar, meio que uma catequese, é que computação e inteligência artificial sempre caminharam juntas. Então, a inteligência artificial, na verdade, ela é uma área da ciência, da computação. E não é algo recente, é algo que vem sendo discutido, pelo menos nos últimos 80 anos. Então, houve todo um conjunto de evoluções. E mais recentemente, a grande disponibilidade de dados, o poder computacional, uma evolução muito grande em termos de poder computacional. E algoritmos e técnicas que já vinham sendo desenvolvidos habilitaram esse momento que a gente está vivendo hoje. Bom, eu tenho praticamente certeza que todo mundo aqui na audiência hoje usou algo de inteligência artificial. Hoje. Então, já está aqui. Não é algo que está vindo ou que vai acontecer. Já está. De variadas formas, de variadas maneiras. E uma questão crescente, que eu vou tentar falar aqui um pouco, é o quanto que esses modelos, esses algoritmos fazem apenas bem. Se eles são justos, se eles são razoáveis e inteligíveis, se eles são robustos e seguros, se eles são responsáveis. E vou tentar pontuar um pouco com isso. O que é um ponto técnico importante aqui para a gente pautar, né? É que, vindo, historicamente, olhando a área de computação, para aqueles que são técnicos, a gente falar de acurácia, precisão, revocação, é de lá que a gente vem. E aí, de repente, a gente começa a ouvir que não basta que o modelo seja preciso matematicamente. Ele tem que ser responsável. E isso nos leva, forçosamente, a entender como que esse modelo vai se inserir, como que esses modelos, sistemas, algoritmos, vão se inserir na sociedade. Isso já começa a dar alguns problemas, são dois exemplos aí, tem inúmeros, no sentido de que já há uma reação de trabalhadores à algoritmização do controle e do acompanhamento do trabalho. Uma greve de entregadores em Nova York, funcionários da Amazon reclamando de microgerenciamento, que a Amazon propôs que eles seguissem certos trajetos para ir ao banheiro. Que foi o caso da segunda foto ali. Então, isso já começa a gerar algum ruído. E mais do que isso, tem um sentimento crescente em relação a grandes empresas de tecnologia, que a inovação e o controle são polos antagônicos. E há uma discussão grande em relação a isso. E perguntas como a que eu coloquei ali, ou seja, por que os algoritmos utilizados em redes sociais, eles são otimizados para otimizar engajamento e não bem-estar dos usuários. Então, esse tipo de pergunta começa a ser recorrente e cada vez mais pessoas colocam esse tipo de pergunta. E aí a gente avança um pouco, voltando para a área técnica, quais são os requisitos que esses algoritmos devem satisfazer para serem compatíveis com aspectos éticos e valores humanos? Não é uma pergunta respondida, gente. É uma pergunta em curso. Até porque a gente facilmente se depara com uma série de dilemas éticos para nós. Diria para as máquinas e para os modelos. Falado aí, existe. Está em discussão a regulação da IA no Brasil. Eu não sou jurista e tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas e algumas coisas me chamaram a atenção do ponto de vista técnico e eu vou aproveitar e vou realçar aqui. Em particular, isso é como um cacuete técnico, eu tenho muita dificuldade com adjetivos. Por quê? Porque adjetivos não são quantificáveis. E quando você mistura uma coisa técnica com uma coisa adjetivada, simplesmente relativiza. Então, eu marquei alguns aqui no projeto de lei, vou comentar algumas coisas. De forma despresenciosa, viu, gente? Não sou jurista, não entendo, mas assim, eu fico imaginando eu sujeito a essa legislação. Então, ali no artigo 6º, parágrafo único, aparece assim. Incluirá informações suficientes, adequadas e inteligíveis. Nossa, gente, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Em particular, o inteligível nos leva num aspecto de transparência, explicabilidade, que é muito complicado. Vamos dar um exemplo diurno, rotineiro nosso no Brasil. Num país onde o áudio do WhatsApp é a ferramenta de inclusão digital de analfabetos, como que a gente pode falar de inteligibilidade da saída dos algoritmos de IR? Nós temos um espectro, né? Ontem eu estava conversando com o professor Campolina, e ele me deu um número, que eu fiquei tão estarecido que eu não sabia. Ele me falou que 50% da população do país detém 0,8% do patrimônio. É desse país que a gente está falando. E me assusta, mas vamos continuar. Então, aí a gente tem, quando a gente fala de saúde, um dos temas hoje aqui é a IA em saúde, é uma aplicação chamada de alto risco. E eu não discordo, e essa lógica de risco é uma tendência mundial na regulação de IA. Ou seja, estratificar as aplicações por risco, de maneira que aquelas aplicações que representam maior risco vão ter um escrutínio mais elaborado. Mas aí a gente continua ressaltando algumas coisas ali que me chamam a atenção. Logo na sequência, eu falo assim, considerando todas as etapas relevantes. Toda gente, em computação, é uma coisa também que chama a atenção. Porque se é difícil você provar que alguma coisa existe, você ter completeza em alguma coisa é algo, em geral, muito desafiador. Aí, continua ali. Da sua acurácia e robustez. Vou falar de robustez depois, na frente. E eu estou tendo dificuldade para ler mesmo. Níveis apropriados ao adjetivo de confiabilidade. Grau de Supervisão Humana. Adequados representativos. Adequados. Tem adequado para tudo enquanto é lado. Eu não vou falar mais de regulação. Mas, assim, eu acho que... Eu vou falar... A Renata antecipou isso. Eu espero realmente que o Brasil adote um caminho multissetorial, multidisciplinar para acompanhar a IA. E o CGI é um exemplo ótimo disso. Porque, senão, gente, vai ser uma confusão. Vocês não fazem ideia. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala de auditoria, a coisa começa a ficar mais horizontalizada. Então, existem diversas propostas. Isso aqui é um arcabouço que foi proposto pelas supremas cortes de Finlândia, Alemanha, Holanda, Noruega e Reino Unido. E ele traz os cinco pilares típicos ali de governança e gestão. Quem faz o quê? Onde? E aqui eu reforço a questão do multissetor e do multidisciplinar. Quem é o usuário final? Onde está a sociedade? Onde está o interesse da sociedade? Isso tem que constar. Do pano de fundo. Dados. Sim, temos muitos dados. E temos muitos problemas de qualidade de dados. E isso é a pontinha do iceberg. Porque, a partir dos dados, a gente vai construir modelos e aí a gente vai cobrar a responsabilidade dos modelos. Só que os dados já estavam errados. Os dados já não tinham qualidade. Os dados já carregavam vieses. Há dez anos atrás, a gente fez uma pesquisa, o professor Virgílio e eu, que a gente olhou o estigma de máquinas de busca de imagem em relação à beleza. E, naquela época, a gente conseguiu identificar claramente um estereótipo do que era uma mulher bonita. Branca, cabelos lisos, longos, 30 anos de idade. E aí, quando você confronta isso com as empresas, elas falam, mas isso é o mundo. Não sou eu. Eu só estou refletindo o mundo. Então, isso dá uma ideia de como é que isso não é uma coisa contemporânea, assim, imediata. Monitoramento e evolução. É a briga do Tuca aí, né? É grande. Porque a questão não é só tecnológica. A questão é da sociedade. Como é que essa IA está se envolvendo na sociedade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E dentro de uma avaliação, até que ponto que esses aspectos, esses valores humanos estão colocados. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, que eu não resisti a falar do PL. Onde é que está o grande desafio disso? E eu vou dar alguns exemplos. É o dinamismo. Nós estamos falando de um alvo móvel. A tecnologia está evoluindo em uma velocidade muito grande. E as pessoas estão evoluindo. Elas vão mudar a forma delas. Vamos fazer a pergunta do dia aqui. Há quanto tempo... Eu sou da época do mapa em papel. Há quanto tempo alguém não abre um mapa em papel nessa sala? Eu sou da época do mapa em papel. Os meus filhos nunca abriram um mapa em papel. Então, muita coisa está mudando e está mudando muito rápido. E aí a gente tem lá no artigo 32, né? Uma garantia de 10 anos para os sistemas de ar. Gente, quem se lembra as tecnologias que usava há 10 anos? Então, tem umas coisas assim que... Eu fico pensando como é que eu, como responsável técnico de um sistema, 10 anos depois. Bom, 10 segundos de marketing. Nós temos, então, o Centro de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde, coordenado pelo professor Virgílio. Ele está dentro dos centros de pesquisa aplicada, apoiados pelo MCTI e pela FAPESP. E uma coisa que a gente considera que nós nos orgulhamos muito é que desde a sua concepção, isso aí é o diagrama das linhas de pesquisa em A na concepção dele, a gente falava sobre A responsável. A gente não dava esse nome, porque ainda não estava um nome muito em voga, mas a gente já falava sobre o atendimento à ética e valores humanos ali. Mas essa questão, né? Vocês notem que o resto da figura é uma figura muito típica, né? Um sistema de três níveis, a questão dos requisitos técnicos, etc. Mas aqui tem duas coisas que eu acho que chamam a atenção que eu queria reforçar, que eu coloquei ali embaixo. Você suportar a ética e valores humanos nesses sistemas existentes, basicamente vai exigir a reconstrução desses sistemas. Entre aspas, as funções objetivos desses sistemas não consideram esses aspectos éticos e esses valores humanos. E mais ainda, trabalhar o compromisso entre os requisitos técnicos típicos de sistemas de computação, aspectos éticos e valores humanos, ainda é um problema em aberto em muitos cenários, em muitas dimensões. Então, isso aqui, até certo ponto, justifica a necessidade de se fazer pesquisa para que simplesmente a gente não entenda o que está acontecendo. E aí a gente começa a falar mais de ar responsável, né? E é interessante como é que tem brotado termos novos, né? O termo mais, uma coisa assim que é muito chocante é o que se chama de factualidade. Essa tradução é minha, viu gente? Eu não sei se ela é correta ou não, mas em inglês eles estão usando muito factuality, né? Que é aquela coisa meio miragem, né? Então, fala assim, mas peraí, o sistema está respondendo isso, será que ele está falando corretamente? Tem milhares de exemplos de gente que foi morta, de gente que reviveu, de gente que ganhou prêmio. Eu acho que todo mundo que já testou a sua biografia numa LLM ficou surpreso como é que certas coisas que você não se lembra estão lá, né? Questão de lastro, de consistência. Então, o que aconteceu? Lembra que eu comentei com vocês que é um novo conjunto de métricas, é um novo conjunto de critérios que vão ter que ser considerados e que não estão sendo considerados ainda, né? Então, quando a gente fala, esses já estão mais assim debatidos, justiça, responsabilidade, privacidade, transparência e questões também de segurança e também de contextualização. Eu não vou detalhar todos eles, não, porque eu quero dar um tempo para discutir algumas outras coisas. Um conceito que é interessantíssimo, e eu vou chegar nele também, é o de beneficência. Beneficência, né? O modelo sempre atua de boa fé. Imagina a confusão para medir uma coisa dessa e eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso daqui a pouco. Nessa direção, dentro do centro de IA, a gente tem implementado, com o apoio da Secretaria de Saúde Digital, um núcleo de IA responsável para a saúde, onde, pelo menos no contexto da saúde, a gente tenta estruturar essas várias questões e propor ações em termos de governança, dados e modelos e aplicações. E vou falar de alguns exemplos de como que isso já vem acontecendo. Mas eu vou voltar um pouco. Porque, como foi colocado pelos painelistas, a gente teve um momento que era razoavelmente controlado até o fim de 2022, e agora nós estamos num momento que eu considero de descontrole total. A gente não tem ideia do que está acontecendo nesse mundo das LLMs ou como que as coisas estão sendo feitas ou o quanto que isso foi deflagrado por uma companhia, todas as outras correram atrás, e agora o mundo todo está correndo atrás. Até o fim de 2022, a gente tinha uma coisa assim, a IA, etc., tal, já tinha problemas. Agora a gente tem uma coisa que está bem complicada, bem difícil. Mas vamos voltar aqui, que eu quero trazer um aspecto técnico para vocês e talvez ilustrar uma dificuldade que é nessa questão da observação e da avaliação. Um dos conceitos mais fundamentais, desculpa aqueles que já são técnicos, mas tem um dos conceitos mais fundamentais da IA, em particular do aprendizado de máquina, é o contraste entre programação e aprendizado. Matematicamente, a gente está falando de indução versus dedução. Ou seja, quando você faz um programa, você traduz aquele conhecimento seu em instruções. Desculpa, gente. Você traduz aquele programa, o seu conhecimento, para executar uma tarefa. E já o aprendizado de máquina, ele é diferente. Ele aprende a partir dos dados. Então, eu tenho uma parceria de longo prazo, eu e outros pesquisadores, com o NIC-BR, na área de spam, e ele não acaba. O spam está lá, o phishing está lá, as coisas estão lá e vai mudando, etc. Então, a gente não tem um algoritmo para dizer isso é spam ou isso não é spam. Mas a gente, a partir de uma quantidade de dados razoável, a gente aprende com isso. Isso explica muita coisa, no sentido, por que as grandes empresas de tecnologia querem tanto os nossos dados? Pagam por isso, entre aspas, provendo serviços gratuitos, etc. Porque é a partir deles que elas aprendem. Mas a questão que hoje fica mais clara é que, sim, modelos aprendem a partir de dados. Mas esses dados podem conter mais conhecimento do que esperamos que ele aprenda. Gente, nós, intuitivamente, nós fazemos isso. Nós temos uma visão periférica, etc. A gente está sempre capturando muito mais do que objetivamente a gente está prestando atenção naquele momento. Então, isso pode ser para o bem, eu vou mostrar um exemplo, mas isso também pode ser complicado e levar para outros lados. Então, veja bem, os dados existem, os dados estão aí. E, por mais que se fale de privacidade, etc., existe uma coisa, o nome disso é uma informação latente nos dados que está sendo aprendida. E, de vez em quando, ela brota como uma alucinação. Vamos lá. Bom, isso é um exemplo de um trabalho que nós fizemos lá no centro, que é um modelo de aprendizado profundo para eletrocardiograma. Então, coisa clássica, pré-GPT, onde a gente tinha lá um conjunto de eletrocardiogramas muito grande, de um serviço de telesaúde. E aí nós construímos um modelo que ele se equipara a cardiologistas em termos de identificação de algumas doenças. Um trabalho clássico de IA. O que foi interessante nesse trabalho é que, a partir do mesmo modelo, e aí eu estou ilustrando o bom uso, e, na verdade, para mim, é um dos usos mais interessantes da IA, a partir do mesmo modelo, a gente conseguiu criar também um modelo que estima a idade cardiológica. O que é a idade cardiológica, gente? Vou aqui fazer a minha aventura médica aqui. O seu coração, dependendo de toda a sua história de vida aí, ele pode ser mais velho ou mais novo ou da sua idade cronológica. Quanto mais ele for mais velho do que a sua idade cronológica, maior é a chance de você morrer. Quanto mais você tratou bem o seu coração e ele for mais novo do que a sua idade cronológica, melhor a sua qualidade, a sua perspectiva de sobrevivência. Então, a partir desse modelo, a gente conseguiu aqui, tem algumas curvas de sobrevivência, a curva que cai mais rápido é exatamente a curva daquelas pessoas que o nosso modelo previu como corações envelhecidos. Que é um conceito subjetivo para o médico, ou seja, não é um diagnóstico, os médicos, os cardiologistas, eles não são treinados para chegar e falar assim, o seu coração é mais velho. Ele olha aquilo de uma conjuntura mais ampla e fala, é realmente, você já tem um coração que não tem a capacidade toda, etc. Mas é que a partir de um eletrocardiograma, usando várias coortes aí, o nosso modelo foi capaz de estimar a idade cardiológica daqueles pacientes. E olhando historicamente, aqueles que a gente disse que tinham o coração mais envelhecido, morreram mais. Tá? Ok? Não, não estou fazendo troça não. Não, vejam bem. O eletrocardiograma, só o professor Antônio Ribeiro, lá do Centro de Diáloga para a Saúde, ele faz, remotamente, 7 mil por dia. É o exame mais popular em cardiologia. Toda vez que você entra em uma ambulância do SAMU, você entra no pronto-socorro, a primeira coisa que eles fazem é o eletrocardiograma. Então, vocês imaginem o impacto que isso pode ter em termos de saúde pública, no sentido de não apenas eu dizer que aquele coração está envelhecido, mas eu alertar o médico cardiologista que, olha, você tem um paciente que potencialmente tem que ser melhor tratado. Essa informação não foi a informação que a gente quis. A gente queria prever doença. Só que entre os eletrocardiogramas, 70% deles são normais. Aí vem uma outra característica muito interessante da área de saúde. O normal em eletrocardiografia não é um diagnóstico, é a ausência de um diagnóstico. Quando você não tem nada, ah, é normal. Então, não existe o normal. O normal é o que não é normal. O que para profissionais de IA, de computação, é uma loucura, gente. Porque aí é o zero. Zero é zero. Zero vezes zero é zero. Zero mais zero é zero. Tudo é zero. É o normal. Bom, mas vamos em frente. Então, esse é um bom exemplo do que o modelo aprende que não era para necessariamente ter aprendido. E nesse caso ele foi usado por bem. Obviamente que ele pode ser usado por mal, dependendo do contexto aí. Mas vamos em frente. A gente também trabalhou a questão de interpretabilidade. Então, ali é o que? Dado o diagnóstico que o modelo está gerando, a gente faz um mapinha de calor mostrando no ECG o que é que explica aquele diagnóstico. Uma coisa bem tranquila também. Já foi publicada há mais anos, etc. Mas o que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu que convencer as pessoas que o modelo te dá uma informação precisa não é simples. em particular, em atividades de missão crítica, como a saúde. E isso vai diretamente à questão que a gente falou de avaliação, de transparência, de inteligibilidade. Então, o que é a inteligibilidade para o médico? O que é a inteligibilidade para o leigo? Isso são mundos completamente diferentes. E aí, quando a gente leva isso para a pergunta de o que é a EA responsável em saúde, a gente começa a ver que várias das perguntas já estão muito próximas da gente. As evidências fazem sentido. O que é que explica esse diagnóstico? O diagnóstico discrimina grupos? Como garantir a qualidade dos diagnósticos? O conjunto de dados representa a população brasileira? Esses dias eu assisti uma apresentação de uma pesquisadora dizendo que nos bancos de genoma mundiais, a América do Sul, ou a parte sul do mundo, ela tem, acho que, 5% dos genomas. Então, os bancos de genomas mundiais, eles estão pegando a população caucasiana do norte. E é isso. E a gente vai usar, os medicamentos estão sendo feitos com base nisso. E dentro do Brasil? Gente, o Brasil é um país extremamente diverso, etnicamente, em termos de desenvolvimento humano, em termos de condições climáticas. O que funciona lá no Chuí, vai funcionar lá no... Esqueci o lugar do Amapá, lá, que é o ponto mais ao norte. Na verdade, é o problema, né? Diagnósticos são clinicamente seguros, confiados? Eu vou falar disso. E aí tem uma pergunta que é clássica, clássica de simples da tecnologia. Na época que eu estava lá na graduação, essa pergunta aparecia toda hora. Qual que é o limite da automação? A pergunta que o rapaz fez lá sobre os artistas. Até onde que isso vai, gente? Quem tem resposta? Regulação e legislação, já falei bastante, né? E até essa pergunta, o que um profissional de saúde deve saber no contexto de a responsável? Nós temos um problema de formação gigante nas nossas escolas, em geral. Então, isso é um exemplo. Mas vamos falar um pouquinho, né? Vou... Estou quase terminando aqui. Dá tempo para as perguntas. Vamos falar um pouquinho de segurança e robustez desses modelos. Que é um aspecto crítico, né? Por quê? Porque se não tiver segurança e robustez, alguém vai morrer. Então, três daquelas perguntas que eu coloquei falam sobre isso, né? Os diagnósticos automatizados são clinicamente seguros e confiáveis, de limites da automação, modelos, etc. E aí tem uma série de estratégias que são usadas aí na literatura para medir segurança e robustez, né? Desde coisa manual, né? Usando supervisão humana, coisas amostrais que são muito típicas, transferência de outros domínios. Então, o pessoal técnico conhece a grande parte dessas coisas ali, tá? A pergunta, gente, é que para alguns modelos, e é isso que eu vou tentar falar para vocês agora, nada disso realmente funciona muito. A pergunta, em particular, esses grandes modelos de linguagem, ninguém sabe avaliá-los. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, tá? Por conta daquela questão lá de trás, que eu coloquei, que eles aprendem, a gente fala assim, aprende isso, aí ele fala, ah, aprendi. Mas ele aprende outras coisas também. E isso vai brotar lá, daqui a três quilômetros. Então, eu vou voltar aqui, vou pegar um outro exemplo, eu não tenho um exemplo em saúde, mas eu tenho um exemplo que é bastante amplo, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio. O que ele é bom? Ele é bom porque ele tem muito dado, são milhões de pessoas que fazem esse exame ao longo dos anos, e ele olha um espectro amplo de conhecimentos. Então, não é uma pergunta surpreendente você pegar as LLMs e colocar para fazer esse Enem. São quatro provas, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. E quando a gente olha as LLMs, então, aqui esse gráfico aqui, eu tenho que explicar para vocês entenderem. Então, a mancha, eu ainda tenho uma dificuldade, gente, se eu errar, vocês me perdoem assim, eu sou daltônico, completamente. A mancha, aparentemente, azul, é azul mesmo? Aquilo é a população. São as pessoas, todas, os milhões de estudantes que fizeram o Enem. Cada pontinho ali é uma LLM. E no eixo do X a gente tem a acurácia, no eixo do Y a gente tem o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é como que é a dificuldade da questão. Então, ali, humanidades, notem que as LLMs têm algumas que até superam o desempenho da maioria. Linguagens também vão bem. Ciências naturais já ficam mais variáveis. E matemática é um desastre. Quando a gente olha assim, fala assim, nós, acabou, né? Elas são melhores que a maior parte da população do Brasil. Será? Vamos ver. Não é tão bem assim. Tá? Por quê? Porque o conceito fundamental por trás da teoria de resposta ao item é que se a pessoa acerta a fácil, desculpa, se a pessoa acerta a difícil, ela tem que ter acertado a fácil sobre o mesmo tema. Toda teoria de resposta ao item, ela se baseia nesse princípio. É um princípio só. Isso que eu quero enfatizar. Aqui a gente está colocando LLMs diante de um princípio. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo, e eu vou dar alguns exemplos depois. Por que que... Elas são boas assim mesmo. Aí a gente começa a olhar esses gráficos. Esse gráfico aqui eu tenho que explicar também. Então, em cima de cada uma das quatro provas, aquele gráfico em cima lá, é a dificuldade do item. Então a gente ordenou as questões por dificuldade. E cada linha ali, preto, branco, cinza, etc., é uma LLM português e inglês. E quanto mais escuro for o quadradinho, mais acertou. Quanto mais claro o quadradinho, mais errou. O que a gente vê? Que humanidades lá, algumas acertam muito, outras não acertam tanto, etc. Até que vira matemática aqui, que é quase tudo branco. Mas o que chama atenção nisso? É que vocês notem que não é um espectro regular de preto para branco. Do nada, você tem questões como uma no meio ali da humanidade, que quase todo mundo errou tudo. Aí a mesma coisa acontece nos outros, e você tem questões, a mais difícil, que vários acertaram a questão. Então o que está acontecendo? A gente aprofundou mais essa discussão. E aí a teoria de resposta ao item, ele tem um gráfico que chama LZ. LZ basicamente é um gráfico normalizado de desempenho que leva em consideração essa medida normalizada de desempenho em relação à população, tipo um Z-score. E ele tem a teoria de resposta ao item. E aí acontece uma coisa muito legal aqui. que quando você tem LZs negativos, significa inconsistência. Significa que é aquele caso daquele aluno que colou ou que chutou. Porque ele não corresponde ao que o TRI fala. E, de novo, a mancha azul é a população. População real, humana. E os pontinhos são LLMs, as mais variadas, com as suas variações. É importante também mencionar que quando ela tem o pontinho que é a mesma cor e ele está espalhado, isso aí são simplesmente sementes diferentes na execução da LLM. Ou seja, é a mesma LLM, mas ela está separada. Mas aí quando você olha isso, você vê que tem várias LLMs, inclusive é que se desempenhava muito bem o GPT lá, na época 3.5, que a gente utilizou, que elas estão fora da população. Elas não são humanas. Elas não satisfazem as premissas do exame. A gente pegou um alien e colocou para fazer o Enem. Foi isso. É isso aqui. O que esse gráfico mostra. É isso. Aí você fala, ah não, mas olha a matemática. A matemática, elas são. São, mas é porque aquele lugar ali, o do TRI, da matemática, embaixo à direita ali, é o chute, gente. O desempenho da LLM, ela é compatível com as pessoas que chutam a prova de matemática toda. E aí, só para concluir esse ponto, eu vou colocar uma discussão maior aqui. O que é que a gente consegue aprender com isso aqui? é que algum, será que faz sentido a gente avaliar essas LLMs com instrumentos de avaliação humanos? Eu acho que não. por quê? Vamos pegar uns exemplos aqui. Vou falar duas observações aqui. A primeira observação é a seguinte. A gente foi entender essas questões que eles erravam. E aí, nos chamou a atenção a seguinte coisa. A gente viu três casos muito típicos. Um, inclusive, tem uma coisa meio complicada da gente pensar que os erros que elas cometeram. O primeiro caso que era clássico, em geral, as LLMs trabalham muito mal com isso. São questões que têm imagem. Você fala assim, mas como assim? Como é que é? A LLM viu imagem? Eu falei, não, não. É porque, esqueci de mencionar, a gente usou o IEMEM para cegos. Então, quando a gente viu o quão mal as LLMs desempenhavam nas questões que tinham imagens e que são descritas, a gente parou para pensar o que os pobres dos deficientes visuais estão sofrendo no IEM. O segundo caso é um caso até intuitivo. Quanto maior o texto da questão, maior a probabilidade da LLM errar. Ou seja, tem claramente uma questão de memória de curto prazo. Mas o terceiro caso, ninguém conseguiu explicar. se alguém da audiência tiver alguma explicação, é bem-vindo. São cinco itens, são cinco questões. A lógica do IEM, ela é de que, em geral, aquela coisa clássica de múltipla escolha. Você fica sempre entre duas, uma é a certa, a outra é a pegadinha. Tem um nome técnico aí, se eu esqueci qual que é. E se são cinco questões, se a gente pegar, vão ser 120 permutações possíveis. Você pode ordenar aquelas questões de 120 formas diferentes. O desempenho da LLM muda completamente dependendo da permutação. Isso não faz sentido. Isso não é humano. A menos da galera que marca D. isso não é humano. Então, tem alguma coisa, em alguma dimensão, que a gente não está capturando. Aí vem a pergunta, como avaliar LLMs? E como avaliar IA, considerando que as LLMs se tornaram uma coisa chave nesse processo todo? num evento que eu participei recentemente, o debate, para vocês terem ideia como é que a coisa está confusa, o debate era se LLMs tinham habilidades ou memorização. E na habilidade, na habilidade tinha uma, o pesquisador foi bem interessante a proposta dele. Ele considerou 100 habilidades básicas e ele mediu se a LLM era capaz de compor habilidades básicas. E deu uns resultados bem surpreendentes. Então, metade do pessoal fala assim, a LLM tem habilidades e é capaz de compô-las. Aí o outro pessoal fala assim, não, a LLM é um papagaio, ela só repete o que ela já vê. E ninguém chegou à conclusão ainda. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pensa na miríade de instrumentos de avaliação que nós temos, de toda ordem, por exemplo, um que a gente está trabalhando agora até por conta da saúde, é o exame Revalida, que também é do INEP, também é baseado em TRI. Mas, aí eu desenhei esse gráfico, o diagrama de Venn aqui, que eu acho que reflete um pouco o que se passa na minha cabeça nesse momento. A gente tem aqui à direita instrumentos de avaliação para humanos. Eles já estão aí, eles já levam em consideração várias premissas. Tem uma premissa que não faz sentido para a LLM que é o seguinte, que a pessoa cansa ao longo da prova. Mas a LLM não cansa ao longo da prova. Então, você não pode levar em consideração que ela cansou e aquilo ser uma forma impactar a avaliação de alguma maneira. E entre elas várias outras. E do outro lado você tem lá a avaliação de LLMs. Sim, existe um espaço de interseção nessas coisas que não necessariamente a gente sabe. E existe um espaço que está lá do outro lado que é esse do que ela aprende que a gente não sabe, essas questões de habilidades, etc. A da boa-fé e outros critérios que já estão surgindo. Então, o ponto e em particular um ponto de pesquisa é como que a gente faz isso? E qual que é o impacto que isso vai ter em termos do uso da IA pela sociedade como um todo? Porque, voltando à questão do dinamismo, gente, tem um aspecto que eu acho que é novo para a maior parte da sociedade. Durante os últimos 25 anos, trabalhei muito com o Virgília em caracterizar o comportamento de usuários na internet. E a gente viu de tudo, ou seja, notem que nossos usuários são criativos, a gente vive um momento muito peculiar na internet, com duas internets que não conversam entre si, o negócio, nós estamos num momento muito complicado. Mas, eu acho que vem da coisa humana. Agora, a questão que é nova e é desafiadora é que não são só os usuários que são alvos móveis, a tecnologia virou um alvo móvel. Como é que se lida com isso? A gente estava trabalhando num mundo unidimensional, usuários, né? Aí, de repente, a gente tem um mundo bidimensional de uma tecnologia que também a gente não sabe o que esperar dela e nem da interação dela com os usuários. isso. Então, eu acredito que haja muito espaço para essa discussão, né? E ela é muito complicada. E ela não fala assim, ah, resolveu numa área, está resolvido. Não. Como o rapaz das artes aí falou, tem dimensões que a gente nem faz ideia. ainda. Então, é uma mudança e isso é talvez o que mais me assusta no PL, é o estático. A gente está falando de uma coisa que está ali congelada. A área de computação, ela tem uma premissa que a gente, há anos, a gente tem um PL lá, uma tentativa de PL, ou coisa assim, que proíbe a regulamentação da área de computação. porque ela muda muito. O último PL que nós derrubamos como área falava de digitador. A profissão de digitador. O senhor ali levantou uma coisa nova, engenharia de prompt. Vai estar no PL já a profissão de engenheiro de prompt? Duvido. E duvido até que ela sobreviva, sinceramente, do ponto de vista técnico. Então, me assusta mais essa coisa de que eu não sei se a gente tem uma experiência de algo que seja dinâmico e bidimensional. Os dois são dinâmicos. Estou acabando. Bom, por outro lado, eu acho que é uma realidade. Não tem como dizer que dados e algoritmos não vieram para ficar. ética e valores humanos são fundamentais. Porque agora, eu sou de uma época, gente, que quando eu falava fiz um algoritmo e a pessoa me corrigia e falava assim, logaritmo. Hoje, todo mundo sabe o que é um algoritmo. Isso é de uma responsabilidade social e técnica da área de computação como um todo? Não trivial. Nós somos uma coisa a serviço da sociedade nesse sentido. Sistemas atuais são insatisfatórios. Eles não foram pensados como um instrumento para a sociedade. Por outro lado, a gente tem que pensar, e essa é a grande provocação, as pessoas vão estar reinseridas em um outro patamar. Porque quando você fala de justiça, transparência, auditabilidade, tudo isso só vai poder ser validado e ratificado por um humano. Então, aquela falácia que eu acho que é falácia que as máquinas vão substituir o homem. Não vão. Só que a gente vai entrar em um outro patamar, diferente do que a gente está hoje. E há um problema multissetor e multidisciplinar e eu vejo isso com muito otimismo. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem uma oportunidade de tentar fazer algo não só importante tecnicamente, mas também para o nosso país. Muito obrigado, viu, gente? Espero que tenha sido interessante. Não sei. Esse é o critério aí. Ele é o dono, eu só... Alô? Pessoal, a gente não vai ter tempo para perguntas para poder manter a programação no horário. A gente vai... Uma pergunta, então, para ter... Ali... A gente vai ficar com a dita, uma pergunta para depois poder ter um intervalo e a gente poder tentar manter a programação mais próxima possível do horário. Por gentileza. Então, meu nome é Carlos Gabaldo, eu sou auditor há mais de 30 anos. Eu quero parabenizar você porque você fez um relatório de auditoria sobre Iá extraordinário. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto um relatório tão perfeito. Eu só quero parabenizar mesmo. Foi fantástico. Você provou... Olha... Você provou o que eu vejo direto com o sistema de segurança em condomínio. Eu não quero detalhar aqui, mas são coisas absurdas. Então, eu acho que você fez um apanhado bem técnico e bem profissional. Parabéns, professor. Se você pudesse, eu queria a cópia da sua primeira... É com a organização. Wagner, então eu queria agradecer muito pelo excelente Keynote. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido muito divertido. E avisar que a gente vai ter cinco minutos de intervalo para água e café e a gente vai voltar para manter um pouco mais de cinco minutos para fazer, mas tentar voltar o mais próximo possível do horário para a gente poder continuar a programação do evento e preservar o horário do intervalo de almoço. de almoço. Obrigado. Obrigado.